Não perca na TV Belas Qual é a boa eleição? O que faz nesta partida? Infelizmente quem não marca sofre, mas o jogo estava equilibrado. Pelas nossas falhas, a equipa adversária conseguiu marcar mais dois golos, saiu 4-2, mas a próxima será melhor. O objetivo para os próximos jogos? Sempre ganhado, nunca perdido. TV Belas, juntos criamos a nossa história.